O senhor Lippor tá comprando todo mundo, desse jeito ele ganha eleição. O senhor Afonso vai perder, ele é pobre. Esta cidade está perdida. O senhor pensa que nós tem vontade de votar? Nós não tem vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, só o governo falar assim, não é obrigado votar, nós faz um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser, não. Nós tá desiludido pra esses candidatos. Antes da eleição, lava até nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vê aquela tarde de secretário e fala que ele tá de reunião, reunião. Essa conversa de reunião é uma mentira que, oi, já... Ah, vocês vieram, muito bem. Obrigado por tudo, hein. Bem que bom. Tudo bem? Por favor. Isso, isso. Valeu, Lippor. Vamos ao. Minha filha, você é muito bonita. E pode ajudar seu pai. Mais do que eu tenho ajudado. Eu preciso que você conquiste o filho do coronel Afonso e o traga até o nosso terreiro. Assim teremos um argumento para acabar de uma vez com o Afonso. Pai, é bom consultar seu guia e saber que o senhor está enganado. O Arnaldo não acredita no senhor, nem ninguém, nem nada. É um ignorante. Já briguei com ele no clube, mas não tem jeito mesmo. Ele não tem fé em nada. Foi até medo ficar perto dele. Tudo se arranja. O importante é que ele se apaixone por você e que venha até o meu terreiro. Está bem. E depois as consequências? Se eu ganhar as eleições, eu mando alguém dar um jeito nele. É, porque eu não gosto de perseguições. Depois ele vai pegar no meu pé e eu não quero isso. Minha filha, não se preocupe. Eu resolvo isso, está bem? Está, pai. Olha, está chegando mais gente. Marcos, que imoralidade. É o que eles acham melhor. É para não se confiar em mais ninguém. Eles chegam no dia das eleições, não sabem quem votar. Parecem todos anjinhos. Olha lá, Raimundo. Ele é desse terreiro ou é do coronel Afonso? É um coitado. Tanto faz para lá como para cá. Oi, seu delegado. O senhor também gosta de política? Eu sou neutro, não tenho partido. E o senhor, sapato, por que não se candidata, eu voto no senhor? Não gosto de política. Ai, muito bem. Ai, que pouca vergonha. Foi só falar em abertura e está começando tudo de novo. Olha lá. Já estão saindo com os pacotes lá de dentro. O senhor Livor está comprando todo mundo. Desse jeito ele ganha eleição. O senhor Afonso vai perder. Ele é pobre. Esta cidade está perdida. É só terreiro, macumba, brigas. Inimizade para todo lado. O senhor pensa que nós temos vontade de votar? Nós não temos vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, só o governo falando assim, não é obrigado a votar, ah, nós faz um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser, pode ser, não. Nós está desiludado para esses candidatos. Antes da eleição, lava até nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vem aquela tarde de secretário e fala que ele está de reunião, reunião. Essa conversa de reunião é uma mentira que, oi, já... O que falta é a fé. A fé ajuda muito. Jesus precisa voltar. Ah, Jesus precisa votar, mas tem que votar de um jeito muito especial. Que se não do jeito que o povo está, vão tacar ele na cadeia como refém e vai fazer ele sortar todos os pecadores do inferno. E seu homem direto, ou seu Raimundo? Não é nada. Ó, do jeito que as coisas estão, o senhor vai ver. Olha aqui, o exemplo. A inhação do seu Pinto. Seu Pinto ficou doente, caiu de cama, está lá inhação passando miséria. Vê, senhor, seu libório, agora, manda algum mantimento para os dois. Cuidado, Raimundo, nem toda verdade pode ser dita. Quer ver? Ô, seu libório, não dá para você arrumar um pouco de mantimento para me levar lá para a casa do seu Pinto? Ele está muito mal. Para quê? Ele está de cama, não vai poder votar? Mantimento, Raimundo, só para os eleitores. Está vendo? Ele está com a razão. Não vota mais porrete nele. Vem, com licença, hein? Com licença. É de manhã vou trabalhar.